Oi, Lucas, pois é esse mistério ainda que está ocorrendo sobre a investigação deste caso, que foi uma grande tragédia em Florianópolis. O caso ocorreu em Canasvieiras, Santa Catarina, na parte norte da ilha de Florianópolis, e está cercado de muitos mistérios. O caso ocorreu na quinta-feira, mas a divulgação foi na sexta-feira, de acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Santa Catarina. São cinco mortos. No primeiro momento, seis pessoas foram feitas reféns dentro desse aparte hotel em Canasvieiras. Tudo teria ocorrido a partir das quatro horas da tarde da quinta-feira, quando três suspeitos invadiram esse aparte hotel e teriam feito seis pessoas reféns. Uma dessas reféns era uma funcionária do aparte hotel que conseguiu escapar, se desvencilhar dos suspeitos e conseguiu acionar a Polícia Militar. Oito horas se passaram com esses bandidos e aí esses reféns, e aí a polícia encontra uma cena que é um verdadeiro horror. Esses corpos estariam divididos um em cada quarto, os corpos teriam sido encontrados pelos policiais de barriga para baixo, e a morte, por enquanto, o que diz de uma forma preliminar a polícia, teriam morrido por asfixia. Cinco pessoas, essas cinco pessoas, quatro eram da mesma família, um pai de 78 anos e os filhos que tinham idades entre 40 a 50 anos. Essa família era de São Paulo. Já a última vítima, a quinta vítima, seria um dos sócios do aparte hotel de 39 anos, que é gaúcho, ele é de Caxias do Sul, da Serra, aqui do Rio Grande do Sul. Então, agora a polícia está tentando descobrir a identificação desses suspeitos, inclusive pede ajuda para os moradores da região se viram alguma coisa, se tem informações de imagens, porque, de acordo com as investigações, esses suspeitos teriam até mesmo retirado as câmeras de segurança do aparte hotel e levado embora para que eles não fossem identificados. Eles também teriam deixado inscritos na parede de um dos quartos de uma facção que costuma atuar em São Paulo, mas, de acordo com a Polícia Civil, isso talvez não tenha uma ligação, porque isso poderia ter sido feito para despistar a identidade desses bandidos. Então, agora, é a força total na identificação desses suspeitos, dessa chacina que deixou cinco mortos em Florianópolis, na praia de Canas Vieiras. Volto com você.